Olá, boa tarde. A TV Brasil mostra ao vivo o discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula da biodiversidade da ONU. Acompanhe. Senhor presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Volcã Bosquir. Senhores chefes de Estado e de Governo, senhoras e senhores, a exploração racional e sustentável dos incomensuráveis recursos presentes no território brasileiro em prol de nossa sociedade é uma prioridade nossa. Assim damos atenção especial às discussões da cúpula da biodiversidade que poderão determinar o futuro desses recursos e definir os novos contornos da economia no século XXI. Estamos cientes do enorme potencial da bioeconomia. É preciso que cheguemos a um consenso e que saibamos combinar sustentabilidade com desenvolvimento e preservação ambiental com inovação econômica. No Brasil, temos orgulho de pertencer ao grupo de países megadiversos e de possuir a maior extensão de vegetação nativa do planeta, o que corresponde a 60% de nosso território nacional. Ao longo dos anos, como parlamentar e agora como presidente da república, sempre deixei claro que uma das prioridades do Estado brasileiro deveria ser a proteção e a gestão soberana de nossos recursos naturais. Desde 2019, meu governo vem adotando políticas de proteção ao meio ambiente de forma consciente, sabendo do duplo desafio que enfrentamos. Temos a obrigação de preservar nossos biomas e, ao mesmo tempo, precisamos enfrentar adversidades sociais complexas, como o desemprego e a pobreza, além de buscar garantir a segurança alimentar do nosso povo. Em 2020, avançamos nessa direção e, mesmo enfrentando uma situação difícil e atípica devido ao coronavírus, reforçamos ações de vigilância sobre nossos biomas e fortalecemos nossos meios para combater a degradação dos ecossistemas, a sabotagem externa e a biopirataria. Na Amazônia, lançamos a Operação V de Brasil 2, que logrou reverter, até agora, a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores. Vamos dar continuidade a essa operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas, que favorecem as organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam os crimes ambientais no Brasil e no exterior. No Pantanal, fortalecemos a integração entre agências governamentais com o apoio das Forças Armadas, para atuar de maneira coordenada e, assim, combater os focos de incêndio no entorno dessa região. Isso mostra que mantemos firme nosso empenho em buscar o desenvolvimento sustentável do país, com esteio em uma agricultura baseada na biotecnologia de comprovar deficiência e também na preservação do nosso patrimônio ambiental. Nas últimas décadas, o setor agropecuário brasileiro obteve aumentos expressivos de produtividade e comprovou sua capacidade de ampliar sua produção e alimentar o mundo, ao mesmo tempo em que reduz seu já irrisório impacto sobre o meio ambiente. Rechaço de forma veemente a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia. E vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam a interesses nacionais. Não podemos aceitar, portanto, que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretexto para a imposição de regras internacionais injustas, que desconsiderem as importantes conquistas ambientais que alcançamos em benefício do Brasil e do mundo. Nesse sentido, recordo que a Convenção sobre Diversidade Biológica consagra o direito soberano dos Estados de explorar seus recursos naturais, em conformidade com suas políticas ambientais, e é exatamente isso que pretendemos fazer com a enorme riqueza que existe no território brasileiro. Também, nesse sentido, convoco todos os presentes a renovarem o compromisso com as negociações no âmbito da Convenção, reconhecendo que os Estados-membros possuem responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Quero lembrar ainda que o marco global da biodiversidade pós-2020 deve levar em consideração o impacto devastador da crise do coronavírus sobre a economia mundial, especialmente no que se refere aos países em desenvolvimento. No Brasil, o programa Floresta Mais, do Ministério do Meio Ambiente, já prevê o pagamento a agentes que desenvolvam projetos de conservação e uso sustentável de serviços ambientais. de nossos ecossistemas. Uma iniciativa deste tipo, em âmbito internacional, seria capaz de gerar impactos ainda mais positivos para o meio ambiente e para as comunidades nativas do Brasil. É preciso que todos os países cumpram com suas responsabilidades. Arque com a parte que lhes cabe e se unam contra os males, como a bioperataria, a sabotagem ambiental e o bioterrorismo. Meu governo mantém firme o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a gestão soberana dos recursos brasileiros. Estaremos sempre abertos a contribuir para um debate fundamentado no respeito aos três pilares da Convenção da Diversidade Biológica, a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios. Espero o mesmo compromisso por parte dos senhores. Muito obrigado a todos! Esse foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula da Biodiversidade, evento que ocorre paralelamente à Assembleia Geral da ONU este ano. Devido à pandemia, os chefes de Estado gravaram os seus discursos, que agora são transmitidos virtualmente. O presidente Bolsonaro defendeu a Amazônia, o desenvolvimento sustentável e a bioeconomia. Essas e outras informações você acompanha ao longo da programação da TV Brasil. Até mais! Tchau! 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 Tchau!